salve galera bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu vou estar demonstrando aqui o ps2 à venda que é esse ps2 vermelho ps2 bem bonito vocês podem ver que tá bem brilhando mesmo tem algumas marcas de uso alguns arranhões mas tá bem bonito o console tá bem conservado é destravado aí com matrix então já é um console que não precisa fazer nada é pegar e jogar como eu tô mostrando aqui pra vocês acompanha os cabos originais e cabo de força cabo de vídeo original memory card original porém o controle é paralelo controle já é o que veio nele e eu vou estar mostrando pra vocês controle está funcionando perfeitamente então por mais que ele seja paralelo é um controle novo tá bem conservado mesmo bem novinho tô testando aqui um dos jogos que acompanha que é o cast levante curso of darkness testar ele aqui ó temos aqui o primeiro monstro para gente poder tá matando bom também E aí Aqui a tela para a gente estar salvando Bom, vou desligar aqui Vou mostrar para vocês o console como ele está Vou mostrar aqui um pouco mais de perto O console está bem bonito mesmo Apesar das marcas de uso É um console bem conservado Vermelho, bem cobiçado O pessoal procura bastante por esse aparelho Depois eu vou até passar um paninho nele E funcionando, esse é o importante Ele está funcionando Vou testar aqui um outro jogo Memory card Vou mostrar aqui para vocês, memory card original Certo Vou mostrar aqui um outro joguinho Vou mostrar um jogo que a galera pede bastante Que é o GTA Vou mostrar aqui, GTA funcionando As mídias também não estão Nas suas melhores qualidades Mas são mídias que estão funcionando Vamos aguardar Entrar no game Galera, o memory card já vai equipado com o PL também Caso vocês queiram rodar aí com o pendrive Ou até mesmo HD HD externo Esperar carregar aí Olha lá o PS2 PS2, Rio de Janeiro GTA, San Andreas 2 no caso E aí Amém! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí No jogo, apertar o X Então tá aí, nós já temos aqui as movimentações do personagem O interessante desse GTA é que ele já tem os códigos embutidos Então a gente aperta aqui o R2 pra cima Vai carregar o menuzinho onde a gente tem armas Armas não, acho que só carros e caminhões, jato, essas coisas, tanque Então a gente aperta R2 e analógico pra cima Pra tá carregando o cheat Vamos nesse aqui, ó Leviathan Trocar as músicas, né? Tem várias rádios aí Rádio de Los Santos Ixi, já morreu Bom, vou testar aqui um outro jogo São jogos que acompanham o game São jogos que estão meio detonadinhos, mas estão funcionando Midnight Club, por exemplo, tá um pouco arranhado Vamos ver se ele vai funcionar aí de primeira Tchau 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 O link da venda vai estar na descrição Como de costume Vocês sempre acompanham aí as vendas do canal Isso é, né? Se realmente acompanha Tchau 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 Porque eu nem vi, mas salvou ali o jogo mesmo Essa mídia tá meio zoadinha mesmo Esperar pra ver É qualquer carro aí, amigo Escolhe qualquer carro aí e já era Bem-vindo E aí E aí E aí E aí Acho que até que tem outro Midnight aqui, ó Mas eu vou estar testando ele também pra ver E aí 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 O Midnight aí tá meio zoado Bom Qualquer coisa acompanha outro jogo Não necessariamente precisa ser ele Vamos nesse Pride aqui de luta Vamos ver como é que ele tá também Vai depender muito de mídia, galera Então, como eu falei pra vocês Sempre tá usando uma mídia boa aí Uma mídia de qualidade Manda ver O que eu falei também Sobre o memory card Que tá equipado com o PL Que pode tá rodando jogos aí Do pendrive Que não acompanha Tá Não acompanha pendrive Nem adianta mandar aí nos comentários Mas não acompanha Certo, isso aqui eu nem sei como é que joga Nem vou fazer questão de entrar no jogo Vou mostrar pra vocês Como é que funciona aqui Com o PL Com o videogame Sem CD, sem nada Vou mostrar aqui pra vocês Tá sem CD, sem nada Eu vou ligar ele Segurando o R1 e o R2 São esses dois botões aqui Vou apertar o R1 e R2 E vou ligar o console O programa que tem aqui No memory card Vai carregar Como vocês podem ver Já deu aquela piscada E subiu aí O programa do OPL O OPL nada mais é Do que você Não precisar comprar jogos Ou seja Você pode rodar jogos Diretamente aqui Do pendrive Eu vou tá mostrando pra vocês Esse meu pendrive Ele tá meio Meio torto Mas dá pra colocar aqui Então ó Coloquei o pendrive Como vocês podem tá vendo ali Ó o pendrive Certo Coloquei lá o pendrive Vou mostrar ali na tela Eu tenho alguns jogos Já no pendrive também Que novamente Não acompanha Né E posso tá rodando um jogo Sem mesmo Ter o jogo No caso O disco dele Pode tá rodando aí Direto pelo pendrive Então eu vou Um videozinho bem rápido Pra mostrar pra vocês Ele funcionando também Com o sistema do OPL O pendrive vocês compram aí Eu vou deixar um vídeo aqui No card também Onde vocês podem tá configurando aí O memory card com OPL E tudo mais O OPL bem pra leigo mesmo Uma pessoa que não Não manja nada Vai poder tá fazendo também Novamente galera Não tem disco Nenhum aqui dentro Vocês podem ver O leitor ali Não tem disco Nem nada Vamos esperar ali na tela E tá aí ó Rodando o jogo Sem mesmo a gente ter um leitor Sem mesmo a gente ter o jogo Em disco Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa eu só tirar aqui Pra mostrar melhor aqui O game pra vocês Bem top mesmo Funcionando 100% Beleza? Então é isso aí Valeu e fui Até o próximo vídeo Até o start Até o próximo vídeo Vá lá Tchau Tchau